Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre o encanamento do esgoto. Eu sei que não é um assunto muito interessante, mas enfim, a gente vai mostrar como o Robson fez e por que fez. E aí Robson, o que você está fazendo agora? Você está aprontando? Eu já sei, mas contra os outros. Olha o que ele está fazendo aqui. Para que essa vala gigante? Para fazer o encanamento do esgoto. E por que tem que ser tão fundo assim? Porque a dona Michelle quis fazer uma casa comprida. Vai dando caída, vai dando caída, no final da casa está a caída de chegar na China, né? Mas o que tem que passar aí, que tem que ser fundo? São dois canos, né? É, porque é dois canos, vai ficar um por cima do outro. Vocês lembram do vídeo da caixa d'água que ele explicou que uma das caixas é para água cinza e a outra, como é que é o nome da outra? É água negra, né? A negra do vaso sanitário e a cinza e todos os outros tipos de água, pia, banheiro. Então vai passar dois canos aqui, por isso que está fundo desse jeito. Além da caída, né? Para comportar os dois e aí vai ter que soberrar eles aqui. Aí o Robson passou a semana inteira cavando esses buracos aqui para dar conta de passar. Aí eu acho que essa semana a gente consegue passar o encanamento aqui. O cara vai vir para cavar ali a parte da frente, que ali está muito duro, ele não está conseguindo. E aí já vai ter que fazer mesmo umas valas para o muro de arrima aqui do barranco. Então ele vai, já vai cavar ali também, porque tem um mínimo, né? Para o rapazinho. E aí o Robin está aqui na chibanca. Ó, vou variar para vocês verem. Lidando. A gente já marcou lá embaixo, onde o cara vai vir fazer o furo também para fazer a estufa e a parte da horta. Então já está marcadinho, como tem um mínimo mesmo, a gente vai aproveitar e a máquina dele faz os dois, né? Já fura lá também. Aí no mesmo dia que ele vai furar aqui e lá, a parte do muro do arrimo, a lateral aqui também da cerca, já vai chegar dois caminhões de terra para eu cobrir aquela região, para começar a plantar lá já. Já chegou o sombrite, a lona, então logo tem plantas. E aí agora o Robin vai terminar isso aqui. Eu estava ajudando ele a tirar a terra do buraco agora de pouco. Então não, não estou só observando a tragédia. O Robson está contente essa semana, né Robson? Eu estou contente. Tá. Por quê? Por causa do desodorante que você descobriu. Como ele está lidando muito com o serviço do braçal, ele está suando bastante. Não, um desodorante era melhor até. Só que aí faz mal. A outra é alumínio, né? Aí ele descobriu um desodorante que é uma pedra que passa lá. Descobri mesmo aqui. O seu irmão que falou? Então Karina, eu comprei. Olha lá. Estou usando, faz dois dias. Bom para caramba. Melhor do que o outro até. Esse ele não entope o poro, ele deixa você suar normal. Lógico que quem sua bastante, tipo o Robson, vai ficar com uma pizza mesmo num sovaco. Não vai ter jeito. 50 conto o desodorante. Mas é uma pedra, né? Mas diz que dura um ano. Vamos ver. Se for ver, compensa, né? Se vai durar ou não, vai demorar o saber. A gente pagava daquele um forte lá cheio de alumínio. 20 e pouco? 29 não era? 30 então? Ah, já estava, é. Já estava chegando. É, então. Se durar um ano mesmo, até vou comprar para mim. E não cheira, gente. Eu testei, eu arrisquei, deu uma cheirada no Robson e está tudo certo. Só que ele não segura suor. É, você soa. Normal. Por usar roupa social vai fazer aquela pizza lá, né? Mas não cheira. O que é o normal, né, minha gente? Todo mundo soa também. A pessoa ficar querendo não suar, aí já é demais, né? Não ficar fedido, ok. Falta pouco agora. Olha, a caixa de banca está aí. Aqui ainda está aterrado um pouquinho, então não é tão duro quanto ali na frente. Aqui não está, mas não é igual ali. Não, ali é terrível. Aqui já não é mais aterrado, aqui. Aqui acho que é um pouco. Mas nem compara com a caixa. Ah, nem compara. Aí a gente chegou aqui hoje para começar a fazer as coisas. Tinha estourado um cano lá na parte de baixo, estava vazando um rio. A mata aqui do lado que agradece, né? Porque o Robson já consertou. Já deve estar secando também. E agora no final do dia a gente vai conseguir regar as plantas de novo. Um rio para consertar, tive que fechar a água e entrar o dia inteiro sem beber água. Sem beber água. Sem beber água. Uff! Morrendo a descer. É, gente. A gente acelera o vídeo, né? O que o Robson brinca. Olhando o vídeo acelerado parece tão fácil as coisas. Mas o coitadinho está tudo com bolha na mão. E eu sei que tem gente que vai falar assim, Ai, pague! Das duas, uma. Primeiro, aqui onde a gente está, é difícil deixar a mão de obra. Quando você acha, é muito caro. E às vezes o cara enrola para entregar as coisas. A gente tem várias coisas que a gente mandou vir fazer aqui, que demorou, que atrasou, que não deu certo. Então, aquele velho ditado, né? Se você quer bem feito, faça você mesmo. Então, é lógico que coisas que nem essa parte da frente aqui na Pissarra não tem condição, sabe? Então, a gente vai... Está ficando duro, né? É. Olha os pedaços que saem. Não sai mais terra. Sai torrão. Então, no que a gente chama os outros e que vai ajudar a gente também, né? Vai facilitar, não vai ajudar tanto, a gente acaba chamando. Mas a maioria das coisas que a gente consegue fazer, a gente está fazendo. Olha aqui, olha. Tinha que bater seco, né? Descansa um pouquinho, está faltando só um pouco ali. Está abando ali, já. Olha o eco. Olha aqui, está ficando feio o negócio. Ainda bem que você parou bem ali. Vai ser bem pouquinho. Aí eu já vou ajudar ele a tirar a terra daqui de novo. A gente já vai encaixar os canos até aí, pelo menos. Assim também. Cuidado aí o pé no negócio, Robson. Ai, a gente não filmou, mas o Robson caiu com uma perna dentro do buraco. Foi. A perna caiu quase inteira no buraco. Eu só escutei lá embaixo. Bum! Ai! Aí eu falei, está vivo aí. Ele que falou que tinha caído no buraco. Graças a Deus não machucou, não bateu nada, né Robson? Não. Eu ia ter batido alguma coisa, mas não bateu. A gente já vai ver se essa semana a gente compra os encaixes. Aqui vai ficar o vaso. Aqui para cavar, tem que cavar para conseguir entrar um cano de 10. Fala para o cara cavar aí. Olha só. Daí aqui está livre para ele cavar. Está fazendo força. Oi, oi. Tá dando certo. Só falta em bloco. Aqui acho que foi só aterrada um pouquinho. Por isso está saindo em bloco também. Nossa, está juntando perna longuinho aqui. A gente vai ter que plantar logo. Os pezinhos aí de... Agora fugiu o nome, seu secretário. Você acredita? Se entrou no nome. Se entrou no nome. Cadê? O sol está ali. Não, isso é, rapaz. Está ali do lado. E hoje eu encerro o vídeo com essa cena gostosa. Olha que delícia. Obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo e uma ótima semana.